Quer começar a Cisa? Não Tem certeza? Você está preparada pra isso? E aí povo lindo, pra quem não me conhece eu sou o Lucas E hoje eu estou com essa pessoa que é tão falada nesse canal, não é mesmo? A primeira pergunta é da Cisa Machado Eu vejo Cisa Eu sou a Cisa Machado Ela é muito famosinha Mentira, não sou nada Eu chamo a Cisa aqui hoje por quê? Porque não sei se vocês lembram do vídeo que eu fiz O segundo Lúcio que eu respondi que eu fiz No final do vídeo eu falei sobre um e-mail que eu criei Pensando nisso eu criei um e-mail O e-mail é este que está passando aqui embaixo Pra vocês mandarem os probleminhas de vocês Que a gente iria resolvê-los Ou tentar resolvê-los aqui neste novo quadro do canal Que foi a ideia da Cisa Inclusive por isso que eu trouxe ela aqui hoje Porque a ideia foi dela Então estamos aqui pra estrear este quadro Que se chama Me ajuda aqui Posso ler o primeiro e-mail? Pode ler o primeiro e-mail Lucas, meu nome é Saulo Tudo bem com vocês? Tudo bem, Saulo Esse é o vídeo sobre o vegetariano Eu quero iniciar uma dieta de vegetariano nisso também Mas não sei por onde começar Alguma dica que a gente vai vir aqui aqui? É difícil pra falar Tipo, esse negócio de dica Assim, essa questão de dica Porque eu não comecei uma dieta vegetariana Do nada Tipo, quando eu nasci Meus pais já tinham esse costume Então eu já cresci sendo vegetariano Então... Existe bife vegetariano Existe salsicha vegetariana Carne de soja Carne de soja, cara É muito bom Eu já comi Eu não sou vegetariana, mas eu já comi Mas é muito bom Depende também da pessoa que vai temperar Porque tem que ser muito bem temperado Pra ficar bem gostosinho e tal Mas... Outra coisa que você pode substituir Palmito Palmito Dizem que o sabor do palmito frito Se assemelhou um pouco com o sabor do frango Eu não sei porque eu nunca comi Mas dizem Então tem várias coisas que você pode estar substituindo E pode estar comendo Que são coisas muito gostosas também Que eu como E tipo, eu super indico E que é muito bom E que você pode substituir E tipo, ser feliz Pro resto da vida Sendo vegetariana Oi seu lindo S2 Sou a Juju Oi Juju Namoro um menino a seis meses E nesse final de semana Ele me levou pra conhecer a família dele Nisso, conheci a irmã dele Achei ela linda Não linda normal Linda do tipo Minha nossa Eu quero beijar essa garota Minha nossa Eu quero beijar essa garota Acho que você entendeu meu dilema, né? Espero que sim Me ajude O que eu faço? Podemos conversar Manda um direct aí Que a gente Meu Deus É isso mesmo É isso mesmo Que eu entendi Eita Nossa velho Que pesado, hein? Você ficou afim Da irmã do seu namorado Caralho Acho que tu tá se descobrindo ainda Entendeu? Se tu tá com ele Seis meses Não é muito tempo Se seis meses Tu tá com dúvida De que tu tá com sentimento Por outra pessoa E outro sexo Do mesmo sexo Do mesmo sexo Então eu acho que Tu tem que resolver primeiro com ele Tipo Não, acho que tem que se resolver Consigo mesmo Primeiro, entendeu? Consigo mesmo é bem evidente Tipo Uma coisa que tu não deve fazer É tu ficar nessa Tipo De Nossa, não sei o que tá acontecendo E tipo E ir aumentando a situação E virar uma bola de neve E aí depois no final Tu sair Tipo Tu e ele magoado Tipo Beijo junto E aí, Lucas? E aí, tudo bom? Vou ficar te ver Fiz 18 anos Mês passado E ainda sou o bebê Isso é muito importante pra mim Porque já estou há algum tempo Sendo piada Para meus amigos E isso me afeta Uma amiga minha Disse que faria isso por mim Se eu quisesse Mas não sei se é certo A se fazer afinal Apesar dela estar se oferecendo Pra isso Acho que não vai ser muito espontâneo Me ajuda aqui, Lucas O que eu faço? Aliás, sou o Patrick Oi, Patrick Tudo bom com você? Patrick? Patrick Ele é bebê Ele é bebê Estão zoando ele por causa disso E aí, uma amiga dele Se ofereceu Pra meio que tirar o bebê dele Pra pararem nessa história E qual que é o problema aí? O problema é que Ele não Meio que não acha certo Porque não é espontâneo Ah, ele tá achando que Porque ela tá se oferecendo Não, primeiro Primeiro Será que ela não é afim dele Tipo, de verdade E tá usando isso como pretexto E tá usando de artifício Pode ser, cara Isso pode ser uma desculpinha Pra vocês se pegarem Talvez seja espontâneo Você que não tá Capitando aí as ideias Talvez isso é uma deixa dela Pra falar assim Vamos se pegar Ah, entendeu, porra Esse negócio de Você deveu não É muito idiota É sério Eu acho Eu acho Não, 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 não Não faça nada Por pressão dos outros Até porque Se tu for beijar menina Só porque tu tá sendo forçado Tu não vai beijar direito É Entendeu? Não vai ser um beijos E outra Tu vai depois Tu vai se arrepender Tu vai ficar tipo Nossa, cara Tipo, eu não tava afim Meio que me forçaram Me sentir pressionado Pra, tipo, agradar os outros É uma bosta Não faça isso Tá ventando pra caramba aqui Eu acho que vai molhar Porque tá chovendo Próxima história Oi, Luscas Pode me chamar de tatu Tenho 16 anos E namoro de uma menina de quinto Amo cachorros, gatos, bichos Ela não Além de ter origem de apelos Ela já me falou Que não gosta de animais De estimação Disse que não vai na minha casa Por causa deles A questão é que a gente Anda planagindo A nossa primeira vez Mas acontece que eu não tenho Grana pra bancar um motel Uma viagem Tem quantos anos? 16 Calvo do tipo Pra que faça especial pra ela Então pensamos em fazer isso Em casa Quando meus pais saírem de fora Só que ela disse Que tova que esteja lá Desde que meus bichos Não estejam lá Ou que não tenha Nenhum pelo sequer na casa Vai que ela começa A espirrar na hora H E daí pode tudo, né? E aí, mano, que eu faço Me segue na ajuda aqui Que pesado, hein? Pessoas que não gostam de animaizinhos Não merecem a nossa confiança É verdade Só pra comer de conversa Se ela não gosta de animal Já é um requisito Pra você não ficar com essa menina Entendeu? Primeiramente Que você tem que dizer Vamos conversar Que eu não acho Eu não acho Não sei, não quero Agora o relacionamento ali Mas eu não acho Que vocês vão casar Falando nesse sentido Que você me mostra Que eu vou casar com ela E ela não gosta de bicho Entendeu? Se ele estiver pensando nisso Agora, sobre esse problema aí Eu fiquei constrangida Eu tô te falando Se tu quiser muito mesmo Sei lá Manda teus animais Seus bichinhos Pra casa de algum amigo teu Ou então Ou Faz na casa de um amigo teu É, é Se tu tiver um amigo parceiro Né? Sempre tem um amiguinho Que fala Ah, pode ser lá em casa, cara Tudo bem Se for um caso De pensar tudo isso Se não der certo Faz na casa dela Porque ela não pode Deixar na casa dela também Se ela não gosta de bicho É, é verdade É Se ela tá sendo tão cuzona Então, tipo Na casa dela É Acabou Lucas, querido Primeiro de tudo Seu canal é muito legal Manda beijo pra Débora Oi, Débora Beijo Beijo Não pedi Eu mais Estou prestes a terminar o ensino médio Meu pai tem que eu faço faculdade de direito Ele é de manhã E a mãe tem que eu faço odontologia Ela é dentista E no escritório E nesse caso Eu não teria dificuldade De conseguir emprego Após ser humano Só que eu quero fazer Veterinária E eles não sabem E estou sem medo De falar isso pra eles Porque eu tenho medo de magoá-los O que eu faço? Na verdade, eu acho que tu já resolveu o problema É Porque, tipo Tu não vai tomar partido Nem do teu pai Nem da tua mãe Tu vai escolher uma coisa aleatória Que você realmente quer fazer A gente tem que parar Que parar esse vídeo Uns três vezes já Porque tu tá chovendo E tá toda a coisa na hora Não, deixa eu concluir o meu raciocínio Conversa com os teus pais Só isso Conversa que tu não vai magoar ninguém Eles não vão te expulsar de casa Porque você vai escolher outro curso Então fica de boas, cara Fica de boas Beijo, Débora É a minha vida Eu sei Eu considero muito a opinião de vocês Mas é a minha vida Eu que vou fazer pelo resto da minha vida Pra eu ser feliz Pra eu me sentir Pra eu ter a realização de sol Então eu vou fazer aquilo que eu quero Que eu sei que eu vou ficar Que eu senti Que eu vou ficar o resto da minha vida fazendo E eu não vou ficar feliz Que eu vou querer cada dia mais Aprender sobre isso Mano, tá chovendo Olha isso Tá chovendo Dá pra ver que tá chovendo Tá chovendo Luscas, loucas, loucas Opa, tudo bom Dez pontinhos Sério Me ajuda aqui, cara Pode me chamar de estiva Tenho 17 anos Namoro uma menina faz três meses Até aí tudo bem O problema é que ela é muito amiga de um cara E esse cara aparentemente é gay Claramente gay, na verdade Então, ele tem uma relação de muita intimidade E eu sei que isso não deveria ser um problema Mas na real Eu fico com ciúmes mesmo Ele tem um cumprimento de dar selinho Às vezes ficam se mordendo E ele, hora e outra Fica pegando no peito e na bunda dela Me responde então Eu tenho motivo pra ter ciúmes Ou o caso dele ser o amigo gay dela Dá a ele o aval pra fazer essas coisas O que eu faço? Manda abraços Seus vídeos são muito legais Obrigado pelos vídeos são muito legais Chega pra ela e fala que isso te incomoda Entendeu? Tudo bem que ele é teu amigo e tal Mas tipo Só respeitar assim um pouquinho Esse limite Entre amigo e intimidade Da mesma forma Vamos supor que tu tenha uma amiga lésbica Acho que menina nenhuma não gosta Que outra menina chegue em ti Dando selinho Sentando no colo Te mordendo Te mordendo Pegando teu Enfim Pode ser também Que esse amigo gay Talvez não seja um amigo gay Talvez ele seja fingido de gay Pra pegar sua namorada Socorro, Lucas Ok, passado o drama Meu problema é fácil de resolver Aliás, oi, eu sou a Mel Oi, Mel Eu nunca tinha bebido uma vida Beijo, Mel Ela não pediu beijo Eu nunca tinha bebido uma vida Mas em parte do dia Resolvi me tornar um vídeo Pra impressionar a crush Sim, eu sou lébida O problema é que eu fiquei muito bêbada E só lembro dos dois primeiros dólares O resto são só bacões negros E confusos na minha cabeça O fato é Minhas amigas me contaram muitas coisas Que eu, segundo elas Entre parentes Fio coisas imensamente vergonhadas Mas elas sempre contam o sorriso Daí fico na dúvida Se estão rindo Porque é realmente engraçada Porque eles estão mentindo E aí, sou nova no assunto O que eu faço? Amei seu canal Sucesso, beijo Beijo Viu? Ela pediu beijo Chupa a sua hora de foto Ela mandou o beijo Mas quando pede beijo Ela automaticamente tem que pedir o beijo de volta Não, necessariamente Ela mandou o beijo Necessariamente Ela nunca pediu beijo Ela mandou o beijo Mas eu mando o beijo de um jeito Força Eu já vou ser por isso algumas vezes E tu nunca vai saber a verdade Essa que é a verdade Vive tua vida Esquece o que aconteceu Esquece as histórias que elas te contaram Ou você vai ser atormentada eternamente Por esses pensamentos Por essas historinhas Tudo isso que tá acontecendo Vai depender muito da tua relação Se tu se importa com isso Elas vão continuar fazendo A gente vem da tua cara Agora se tu quer Tipo, ah Não tô nem aí Sabe? Tipo, já passou Ó, deixa eu contar uma coisa Nunca beba pra impressionar ninguém Porque a única coisa que tu vai fazer É passar vexame Pagar micão Passar vergonha Então, tu quer impressionar a pessoa Impressiona de outro jeito Mano, não faz nada pra impressionar ninguém não Você tem que se impressionar, entendeu? Não mude o seu eu Pra impressionar uma pessoa Acabou, Cisa? Acabei Gente, acabou Acabou as histórias Nossa, cara Muito obrigado Por vocês terem mandado as histórias Eu amei Melhor as histórias Eu tô feliz Por que você tem uma ideia Minha Ah, meu Deus Continuem mandando as histórias De vocês Pra gente continuar Tentando ajudar vocês Pra você não tentar trazer alguma pessoa Se não for a Cisa Eu trago outras pessoas Pra me ajudarem Pra não ter que ficar falando Sozinho aqui Fala que não Fala que não Eu dei ideia Eu tenho que ficar aqui Pra sempre Com esse quadro Se você precisa participar Enfim, gente Eu espero ter ajudado Pelo menos um pouco Cada um de vocês Que mandaram Tentamos Se vocês gostaram deste vídeo Não, faz assim Se tu gostou Manda pro teu amigo Se não gostou Manda pro teu inimigo O importante é compartilhar Sei lá Se você conhece alguém Que tem algum problema Você não sabe como ajudar Manda pra gente Vai que a gente Com a visão de fora Vai que a gente ajuda Enfim A gente se vê no próximo vídeo Qualquer hora A gente se vê de novo Em qualquer outro vídeo Se inscreva no canal De novo Vai Cisa Termina o vídeo A gente se vê no próximo vídeo Um grande abraço E assalui Assalego Tchau 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 Tchau